Item 11, processo 48.570.87.2013.64 Recurso administrativo interposto pela Amazonas Distribuidora de Energia S.A. Em face do AI 16 de 2013 da SFG, que aplicou penalidade de multa em razão da recorrente ter operado ou mantido as instalações de energia e os respectivos equipamentos de forma inadequada aos requisitos legais, regulamentares e contratuais. O diretor relator, doutor Andra Petone. A SFG fiscalizou todas as usinas da Amazonas Energia com base em informações coletadas em serviços de campo em 28 de setembro de 2011, de 12 a 16 de dezembro de 2011, de 31 de julho a 16 de agosto de 2012 e de 22 a 26 de agosto de 2012, visando averiguar as condições das instalações, a existência e a vigência das licenças ambientais, a conformidade dos dados técnicos, os procedimentos de operação e manutenção das unidades geradoras, o desempenho técnico, os aspectos de segurança e o cumprimento às recomendações e às determinações estabelecidas em fiscalizações anteriores. Como resultado dessas fiscalizações, foram expendidos os termos de notificação 301 de novembro de 2011, o 1 de nove de janeiro de 2012, o 248 de dezembro de 2012, o 6 de janeiro de 2013, o 10 de março de 2013 e o 13 de 15 de março de 2013 também. E após a manifestação da concessionária, a fiscalização da geração lavrou o alto de infração 16, com multa do grupo 3, no valor de R$ 4.781.000,00 aproximadamente, em razão de terem sido confirmadas, então, diversas constatações dos diversos termos de notificação aplicados, estão todas aqui resumidas no quadro 1. Então, temos a UTN 301, que tem constatação 1 e 2. A 1 é de que 10 unidades geradoras das usinas do bloco 4, ou seja, o T-Mauá, 30% estavam indisponíveis por manutenção forçada e as unidades que estavam disponíveis possuíam limitações maiores que 10%. Constatação 2 é que conservação, manutenção e organização dos bens e das instalações precárias, apresentando, dentre outras, desconformidades unidades geradoras com manutenção vencida, vazamento de óleo, entre outros. Sobre o TN 1-2012, nós temos uma constatação C3, que é condições de segurança, manutenção e operação inadequada, caracterizada por estrutura civil do galpão 1, anteriormente servida de instalação para uma serraria. Foram utilizados postes dentro do galpão para a instalação de cabos 3.8 KV não isolados, com proximidade da estrutura metálica que suporta o telhado do galpão. Depois nós temos o TN 2-4-8 de 2012, com 3 constatações que diz respeito ao desempenho e confiabilidade da UT-Mauá bloco 4 comprometidos. A 2, conservação precária dos equipamentos. E a 3, segurança precária das pessoas das instalações. Depois tem o TN de 2006-2013, com 4 constatações. A indisponibilidade de unidades geradoras em 22 usinas localizadas no interior. Situação inadequada do procedimento de operação. Situação inadequada do procedimento de manutenção. E conservação inadequada de bens e instalações em 38 usinas localizadas no interior. Tem o TN 10-2013, que tem duas constatações. A primeira é segurança operacional de recomposição do sistema de 69 KV dos sistemas auxiliares da UT-Mauá em situação de blackout comprometidos. E a C3, que é segurança, manutenção e operação da UT-Mauá bloco 4 em condições inadequadas. E por fim, o TN 13-2013, com uma constatação que diz que a manutenção e operação da UT-Mauá e agora bloco 3 em condições inadequadas. E resignada com as constatações em 30 de dezembro, a Amazonas interpôs recurso administrativo contra a autofração alegando preliminarmente cada cidade da autuação. Equívoco na lavratura do autoinfração, no enquadramento e na aplicação do cálculo da penalidade, a ausência de motivação para definir os percentuais aplicados na dosimetria. No mérito, requeriu a procedência dos fatos alegados, declarando-se a nulidade do autoinfração ou seu cancelamento, ou ainda a conversão da multa em advertência ou a revisão de cálculo. Deve ser a improcedência dos fatos alegados. Em 30 de maio de 2014, a fiscalização, então em juízo de reconhecer essa consideração, não acatou as delegações da Amazonas, manteve a multa do autoinfração nº 16-2013 e remeteu os autos à deliberação do colegiado. A Procuradoria Federal Nanel, pelo parecer 193, de abril de 2015, opinou pelo não provimento das razões apresentadas pela recorrente e recomendou a SFG esclarecer quais foram as usinas-objetos do autoinfração nº 13. Após obter a tal informação, a diretoria veja se é o caso ou não de excluir o montante da receita líquida de geração da concessionária de tais usinas. E depois que seja esclarecido se o TN, o 2-2013, resultou ou não das ações fiscalizadoras que embasaram o autoinfração. E por intermédio do Memorando 181, de 1º de julho, a SFG esclareceu, então, que o auto de infração nº 13 teve por objeto o blackout do dia 18 de setembro de 2012 no sistema elétrico de Manaus, quando houve variação das grandezas elétricas do sistema Manaus, levando ao colapso total com a interrupção de energia na ordem de 2.705 MWh, no período de 21 e 31 minutos do dia 18 de setembro de 2012 às 1 e 53 minutos do dia 19 de setembro de 2012, quando os últimos alimentadores foram energizados. E fez outros esclarecimentos ao relatório. Procuradoria analisou esse processo por meio do parecer 1-93 de 2015. Como já apontado aqui pelo relator, foram dois pontos em relação à dosimetria que a Procuradoria pediu alguns esclarecimentos para saber se a dosimetria tinha sido feita de modo correto. Com os esclarecimentos que foram feitos pela SFG, a Procuradoria, então, opina pelo conhecimento e desenvolvimento do recurso, como já tinha sido prolatado, e que o recurso seja negado. Não foi possível aferir a tempestividade do recurso interposto, porque não consta nos autos o aviso de recebimento. A Amazônia Distribuidora, contudo, afirmou que protocolaram o recurso tempestivamente, pois foi intimado em 18 de dezembro e protocolou o recurso em 20 de dezembro de 2013. A SFG certificou a tempestividade recursal. E, ao analisar esse ponto, a Procuradoria Federal recomendou que a concessionária não poderia ser prejudicada pela falha processual preconizada pela administração pública, devendo seu recurso ser apreciado. A recorrente preitiou a nulidade de volta de infração por inobservância ao prazo de 45 dias exposto no artigo 20 da Resolução 63 de 2004, entre a decisão da instalação do processo e o comunicado desta ao interessado. Esse respeito, que já está pacificado, isso não é motivo para afastar a análise do alto. Esse assunto está até sumulado, a Súmula 12 de 2009. A concessionária também requereu a nulidade do alto de infração, alegando falta de clareza no cálculo da multa, pois a fiscalização da geração não teria detalhado os percentuais considerados quanto à gravidade da infração, bem como quanto aos danos do usuário e ao serviço. A esse respeito, a Procuradoria observou o que constatava da exposição de motivos para o alto de infração o item 6, que, assim dizia, da dosimetria e da penalidade, que tratava dos cálculos realizados para determinar o valor correspondente à não conformidade, evidenciados na fórmula e tabelas, embasados no artigo 14 e 16, principalmente nos condicionantes do artigo 15 da Resolução 63. Ademais, a Procuradoria Federal asseverou não haver qualquer incorreção ou imperfeição dos critérios adotados pela fiscalização para o cálculo feito para se chegar ao montante da multa, não restando configurado, portanto, o alegado erro de cálculo da multa. A autuada alegou que a SFG utilizar o faturamento anual líquido da Amazônia, sem especificar o período usado, além de considerar toda a receita da concessionária que acumulava as atividades de geração, transmissão e distribuição de energia. Destacou que, no alto de infração 13, a superintendência agira diversamente, pois aplicar a redução supostamente proporcional à receita referente à geração de energia. Tais justificativas não devem prosperar. Em relação ao período de faturamento na exposição de motivos do alto de infração, a fiscalização registrou que o faturamento líquido, nos últimos 12 meses, disponibilizado no BMP do Banco de Dados da ANEL correspondia de novembro de 2012 a outubro de 2013. A Amazonas alegou ainda que a multa não deveria ter sido aplicada, considerando-se o faturamento anual da concessionária, e que a SFG, em outro alto de infração, teria aplicado metodologia diversa, considerando apenas a receita obtida como o segmento de geração. Ao analisar tais argumentos, a Procuradoria atestou que a SFG seguiu a metodologia disposta no artigo 14, capítulo para a primeira da resolução 63, e, segundo a Procuradoria, nesse sentido, não há nenhuma correção a ser feita no que diz respeito à dosimetria. Ademais, verifica-se nos autos que a metodologia de cálculo da multa partiu da receita de geração da concessionária, considerando as particularidades do sistema local. A recorrente arguiu que a multa não for aplicada individualmente, conforme o artigo 17 da 63, pois o alto de infração impuseram uma única penalidade, abrangendo constatações previstas em diversos termos de notificação. Também não deve ser acolhido tal argumento. Ao analisá-lo juridicamente, a Procuradoria Federal esclareceu que a autuação, para ser legalmente válida, precisa estar devidamente descrita e fundamentada, uma vez que, entre outros atos administrativos, os que impõem sanções presidem de movimentação, de motivação, conforme previsto na Lei 9784-99, que regula o direito administrativo na esfera federal. E, nessa linha, se verou que esses ditames legais foram observados pela fiscalização. Verifica-se nos autos, ainda, que a Amazonas Distribuidora de Energia passou por várias fiscalizações, visando averiguar a condição das instalações das usinas, a existência e a vigência das licenças ambientais aplicáveis, a conformidade dos dados técnicos, os procedimentos de operação e manutenção das dados geradoras, o desempenho técnico, os aspectos de segurança e o cumprimento a recomendações e determinações definidas em fiscalizações anteriores. Como resultado, foram expendidos os termos de notificação 301 de 2011, 1 de 2012 e outros que estão aqui citados. Foram seis termos de notificação respondidos pela concessionária. Como nem todas as notificativas foram acatadas, a fiscalização então emitiu o alto de infração que contempla a análise dos fatos constatados nesses três TNs e as respectivas manifestações da concessionária. Os fatos descritos em todas as constatações que embasaram o alto de infração 16 foram caracterizados como ofensas normas legais, regulamentares e contratuais associadas à operação e manutenção de instalações de energia elétrica e o respectivo equipamento. Delinearam apenas uma infração administrativa, representada pela atitude de não operar ou manter adequadamente as instalações. E quanto ao mérito, a construtação C1 do termo 301 de 2011, 248 de 2012, referente ao tema UA-Bloco 4, demonstra que a usina apresenta recorrentemente pouca disponibilidade de confiabilidade, bem como condições precárias de confesivação. Na defesa, a concessionária informou ter adotado ações corretivas e preventivas, objetivando melhorar os indicadores. Ocorre que a fiscalização identificou também que algumas das manutenções já estavam vencidas em relação ao recomendado pelo fabricante e que mesmo após o período fiscalizado o problema persistiu. Sobre a C2 dos termos de notificação e a C3 do TN248, a SFE atestou que os problemas apontados foram tratados apenas pontual e morosamente. A manifestação ao alto de infração informou para diversas situações de vazamento de óleo que a constatação tratava de problema pontual que seriam resolvidos periodicamente e de forma corretiva a cada identificação, por não se tratar de eventos de manutenção preventiva. Não devem prosperar tais argumentos. Vazamentos de óleo em máquina estão relacionados à falta de manutenção preventiva e, quando ocorrem generalizadamente, como verificado, não podem ser tratados como problema pontual. Sobre a constatação de armazenamento inadequado de material, ao contrário do justificado pela empresa, isso não respeita apenas ao local não apropriado onde o material foi depositado, mas também às condições inseguras geradas. Ademais, a manifestação não apresenta solução para o problema da temperatura excessivamente elevada dentro da casa de máquinas. Referentemente a pontos da constatação C3 e da determinação D1 dos TNs 1 e 10, 1º de 2012 e 2º de 2013, a empresa informou que a condição insegura seria corrigida e depois que apresentaria laudo, justificando a manutenção da configuração observada nas fiscalizações. Segundo a FCFG, contudo, nenhum compromisso foi cumprido. Por isso, a concessionária comunicou que advertiria a empresa contratada para implantar e operar a usina, confirmando que o problema persistia. Em relação às diversas versões do manual de operação apontadas na constatação C2 do TN10-2013, o agente limitou-se a afirmar que cada usina possuía procedimento e concluir que a fiscalização se equivocara. A fiscalização, todavia, avaliou os dois manuais fornecidos pelo agente, nos quais estão evidentes as diferenças entre ambos para o mesmo procedimento. Essa situação, entre outras, dificulta para os operadores conhecer e acessar os procedimentos vigentes e prejudica o treinamento adequado. Segundo observado durante a fiscalização de campo, salienta-se que o foco da fiscalização não são as questões pontuais, irregularidades como as verificadas comprometeram a segurança operacional da recomposição do sistema. E quanto à disponibilidade da unidade geradora apontada na C3 do TN10-2013, a empresa não apresentou a situação recente desse indicador, apenas informou que tem fiscalizado e aplicado as penalidades previstas no contrato de locação das unidades geradoras. Para os demais itens da C3, a concessionária comunicou, desde a manifestação ao TN, que foram corrigidos. Ocorre que a C3 não se restringe a problemas pontuais, e sim a condição inadequada de segurança, manutenção e operação, com recorrência e ausência de solução para alguns dos problemas apontados durante o período fiscalizado. E relativamente à C5 do TN13, da UTI Mauá Bloco 3, a empresa cientificou que o indicador de disponibilidade da usina evoluirá de 70% para 84,42%. De modo análogo ao paráfrofo anterior, frisa-se que a C5 não se restringe à solução pontual do problema identificado no período fiscalizado. Constatou-se condição inadequada de manutenção e operação que persiste, ao se verificar que ainda existe restrição de potência em função do problema técnico de refrigeração identificado. E sobre a questão do interior, que está no TN6 2013, que abrange as usinas do interior do estado, a SFG atestou que essas eram recorrentes e não se observava proatividade, tampouco melhoria efetiva do gerenciamento das condições de operação e manutenção das usinas do interior do estado. Segundo a superintendência, as correções eram realizadas pontualmente por força das fiscalizações, como as que foram objeto dos TNs que resultaram no alto de infração 16 de 2013. Além disso, as manifestações têm sido apresentadas com previsão de atendimento aquém do que exige a prestação adequada do serviço. Ademais, como informado na manifestação do alto de infração, ainda existem pendências para várias constatações. Conclui-se, então, que as alegações apresentadas pela recorrente não foram capazes de afastar as irregularidades identificadas pela fiscalização da ANEL. E sobre dosimetria, no que diz respeito a esse tema, a Procuradoria Federal apontou que questões ligadas à dosimetria da penalidade não foram suscitadas pela autuada em sua peça, mas que deveriam ser esclarecidos em homenagem ao princípio da proporcionalidade. A Procuradoria da ANEL ponderou que considera justo excluir do montante de receita líquida de geração da concessionária as usinas que foram objeto do alto de infração 13 de 2013 e que façam parte também do presente alto de infração, uma vez que a multa ali aplicada decorreu também de infração ligada à operação e manutenção das instalações de energia elétrica e os respectivos equipamentos de forma ainda adequada. E, diante disso, recomendou verificar quais foram as usinas-objetos do alto de infração número 13. Após obtida tal informação, a diretoria veja se é o caso ou não de excluir o montante da receita líquida de geração da concessionária de tais usinas e estabelecer que, se o TN 2 de 2013 resultou ou não de ação de fiscalização que embasara o alto de infração 16, tendo em vista que tal informação interfere na dosimetria da pena no que tange aos aspectos de gravidade e abrangência da infração, tanto dano ao serviço e aos usuários e vantagem oferida. A esse respeito, a fiscalização informou que as usinas-objetos do alto de infração 13 foram a UHE Balbina, UHE MAUA1, UTE MAUA1, UTE Aparecida, as quais foram objetos do alto de infração número 16,13 e não foram consideradas na multa resultante de esse alto de infração, resultando então na aplicação do redutor de 68,21%. E o percentual correto a ser utilizado, contudo, não é 68,21, sim 66,18, conforme informado pela SFG a essa relatoria e isso implica a redução da penalidade para R$ 4.639.000,00. Ele, ademais, esclareceu-se que o termo de notificação número 2 não embasou o alto de infração 16, por não ter sido verificado na UTE Carvoeiro as mesmas inadequações que foram encontradas nas demais usinas da Amazônia Distribuidora de Energia. E, diante disso, a abrangência da multa deve ser alterada nos termos expostos a seguir. E conclui-se então que, no cálculo da multa, foram observados, então, e foram valorados todos os dados pertinentes sem que se considerassem os argumentos do... que sem que se desconsiderassem os argumentos da gente. Houve, portanto, imparcialidade na motivação e na fixação da multa. Assim, senhores diretores, a partir de tal análise das considerações apresentadas no processo, voto por conhecer do recurso administrativo interposto pela Amazonas em face ao alto de infração 16, lavrado pela SFG, que aplicou multa em razão de a empresa ter operado ou mantido as instalações de energia elétrica e os respectivos equipamentos, desrespeitando os requisitos legais, regulamentais e contratuais, e, num mérito, dá-lhe parcial provimento e, de ofício, alterar a multa para R$ 4.639.000,00, feito aquele ajuste recomendado pela própria SFG, que deve ser recolhido de acordo com a legislação vigente ao voto. Em discussão? Em votação. Qual o relator? Também voto com o relator. Proclamo que a diretora decidiu por conhecer do recurso administrativo interposto pela Amazonas distribuidora de energia 100 em face ao alto de infração 16 de 2013, lavrado pela SFG, que aplicou multa em razão de a empresa ter operado ou mantido as instalações de energia elétrica e os respectivos equipamentos, desrespeitando-os aos requisitos legais, regulamentais e contratuais, e, num mérito, dá-lhe parcial provimento e, de ofício, alterar a multa para o valor de R$ 4.639.592,00. Próximo vídeo.